Olá pessoal, como vocês estão hoje? Eu sou a professora Duda Vocês lembram de mim, né? E hoje a gente está um pouquinho diferente, né? A professora está em um cell phone, a professora está em uma TV A professora está fazendo um vídeo Para a gente fazer a nossa English Class Porque a gente está nas nossas houses, lembram? Que lá fora agora tem uma coisa muito diferente Que é o Coronavirus E a gente tem que se proteger Por isso a gente está na nossa house O Jack também está na house dele E a teacher está na house dela Porque a gente tem que ficar protegido Para a gente não ficar sick Por isso que hoje a teacher vai dar uma aula diferente Além de ser por vídeo A teacher não vai estar pertinho de vocês, né? E a teacher está muito certa com isso Porque a teacher estava morrendo de saudade A gente mal conseguiu começar as nossas classes E a gente teve que voltar para a house de novo Mas, enfim, faz parte A gente vai passar e a gente vai se ver E quando a gente se ver A gente vai dar a lot of hugs and kisses Para matar muita saudade Tá bom? Ok? Por isso a gente tem que cantar o Hello do Jack, né? Para a gente começar a nossa class E para a teacher contar A surpresa que a teacher trouxe hoje Ok? One, two, three Hello, hello It's time for magic words For magic words today Hello, hello Let's learn and play It's magic words today Hello, hello It's time for magic words For magic words today Hello, hello Let's learn and play It's magic words today Very nice, guys How are you today? Vocês estão good? Tão great? Tão so so ou tão bad? A teacher today está happy Porque eu estou aqui falando com vocês E a gente vai poder virtualmente matar a nossa saudade Mas a teacher está triste Porque eu queria estar em aula, né? Queria estar com vocês A gente está falando, se abraçando Mas tudo bem Vai passar Ok? E, guys A teacher hoje trouxe uma coisa bem diferente Vocês sabem o que são beans? Vou dar um minutinho para vocês pensarem Pensem o que são beans Deu, pensou? Beans é uma coisa que a gente come E que deixa a gente very strong E que a gente come normalmente com rice Com arroz Conseguiram? Ok Beans é isso aqui A teacher hoje vai precisar que vocês peçam para o daddy Para a mommy, para a grandma Não sei quem está com vocês agora Que vocês peçam some beans Beans Opa Some water Water E some cotton Ó, cotton é aquela coisa fofinha, sabe? Que parece uma cloud, parece uma nuvenzinha O cotton Porque hoje a gente vai fazer uma atividade diferente A gente vai fazer um pé de feijão Vocês sabem que dá para fazer um pé de feijão? Que nem o João pé de feijão? Vocês já escutaram essa história? Pois é A teacher hoje, então, a gente vai fazer juntos isso Porque quando a gente voltar para a school Quando a gente voltar para as nossas classes Eu quero ver o tamanho que vai ficar esse pé de feijão de vocês Porque nem vocês vão poder cuidar dele durante todo esse tempo que a gente vai estar em casa Né? Tem que cuidar bem dele Deixar ele ficar very strong E ficar very beautiful too Então tá A primeira coisa First of all O que a gente vai fazer é Pegar o nosso cotton E colocar na water A gente vai molhar esse cotton Ó, assim Molhou o cotton Tirou o excesso desse cotton Só não pode deixar esse cotton muito sequinho Tem que deixar ele um pouquinho molhadinho Mas não tão molhadinho E a gente vai abrir esse cotton Ó Vai abrir Vai fazer uma bolinha com esse cotton E também vocês vão precisar de um copinho descartável De plástico Tá? Um copinho normal Qualquer um O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse cotton Que tá molhadinho E vão colocar lá no fundinho desse glass Ok? Depois disso Vocês vão pegar Um beans De vocês Os beans This one E vão colocar lá dentro Desse cotton E vão apertar bem Deixa eu fazer uma caminha pra esse beans Ó Vai ficar assim Tão vendo? O que que vai acontecer? Esse beans Tem que ficar no sun No solzinho Porque ele tem O sun vai ajudar ele a germinar E ele vai gross Vocês lembram que ano passado A gente estudou a nature E o que que a nature precisa? O que que as plants precisam? As trees Precisam de water Sun And ground E terra No caso aqui A nossa terra Vai ser o nosso cotton Ó O nosso cotton Vai ser a nossa ground E depois disso A gente vai deixar no solzinho No sun E todo dia Every single day A gente vai pegar Algumas gotinhas de water E vai ó Molhar esse cotton Todo dia De manhã O horário que vocês preferirem Mas sempre deixando no sun Com o tempo Esse beans Ele vai abrir E ali vai Grows A plant Vai crescer Uma plantinha Que vai se chamar O pé de feijão E vai ser que nem O do João Lembra do book? E a Tintia vai querer ver Esse beans De vocês Depois A gente vai levar Pra school E a gente vai ver O que que vai surgir Só que antes De ele Grows E ficar Very big Very beautiful A Tintia quer que vocês façam Um desenho Pra imaginar Como é que esse pé de feijão Vai ficar Ok? A Tintia vai fazer um draw também E nosso próximo vídeo A Tintia mostra o draw E a gente pode ver E mandem pictures Pra Tintia Pra gente ver Como é que vai ficar Os pé de feijão De vocês Ok, guys? Very good Então, por hoje A gente vai ficando Por aqui Mas a gente vai cantar O bye bye Do Jack E dar bye bye Pra Tintia E bye bye Pra vocês E eu quero ver Se vocês vão conseguir Fazer essa activity Today Ok? Very good Então vamos cantar O bye bye Do Jack One Two Three Very good guys Eu espero Eu espero que vocês Fiquem bem Que vocês fiquem Very happy E daqui a mais uns dias A Tintia volta Tá bom? Very well Bye bye Tintia volta Tintia volta Tintia volta